A resolução apresentada pela Ucrânia e apoiada pelas potências ocidentais obteve 100 votos a favor, 11 contra e 58 abstenções. O texto havia sido vetado por Moscou no dia 15 de março, véspera do referendo no qual a Crimeia decidiu se juntar à Rússia. Para recorrer da decisão, a Ucrânia apelou à Assembleia Geral, que é o organismo no qual os 193 países membros da ONU podem votar. O governo interino ucraniano e as potências ocidentais declararam o referendo ilegal. Ao contrário do Conselho de Segurança, as resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes, o que torna simbólica a votação. Os Estados Unidos e os países da União Europeia votaram a favor, assim como Chile, Colômbia, Peru, México, Panamá, Costa Rica e Honduras. Entre os que votaram contra a resolução estão Venezuela, Bolívia, Nicarágua e Cuba, além da Rússia. O Brasil está entre as nações que se abstiveram, junto com China, Índia, Argentina, Uruguai, Equador, Paraguai e El Salvador. O Brasil está ligado.